Falei, mas eu tô com sono, ele falou, não, não vai dormir não, agora eu não quero ninguém deitado no meu sofá não Ai fubá do céu, esse dia foi um dos dias que eu mais passei sono na minha vida, eu chegava a dormir de pé Eu daí fubá, eu não consigo lembrar muito bem da comida, porque tinha vez que o meu amigo fazia comida na casa E tinha dia que ele me levava pra comer no restaurante, eu lembro que ele me levou pra comer no restaurante indiano Eu entrei lá cabreiro menino do céu, o arroz dele parece que é meio doce, parece que é feito com canela Não, não é canela, com cravo, com cravo da Índia, deve ser por causa do isso que o nome é cravo da Índia Porque a gente fala cravo da Índia, eu lembro de alguém espremendo o nariz de uma índia lá no Amazonas Mas na verdade é cravo da Índia lá da Índia Foi um arroz com sabor de cravo da Índia e frango com a mais deliciosa do mundo E o restaurante tudo decorado com as coisas da Índia, com música da Índia Eu me senti a Juliana Paz, querida, como que era o nome dela lá na novela Caminho das Índias? Até esqueci, eu tava quase me sentindo ela Quando a gente saiu do restaurante eu lembro que tinha uma zerva Era pra gente pegar, colocar na boca e mascar pra sair o bafo, uma coisa assim Ele me levou também num restaurante do Vietnã Lá eu comi pato com tipo de molho, eu não sei como que era o molho, mas era uma delícia Meu amigo também me levou num restaurante alemão Eu lembro que tinha... acho que era um repolho, gente Que eu comia um repolho e um joelho de porco, foi uma coisa assim Não gostei muito não, mas falei que gostei porque eu tava sendo simpático E todo lugar que a gente vai tem cerveja Eu lembro, Fubá, que chegou o Natal O marido do meu amigo tinha convidado nós pra ir no Natal lá com a família dele Que ficava no interior da Alemanha E meu amigo não quis ir E falou pra ele que eu também não queria ir E eu morrendo de vontade de ir, Fubá, pra conhecer mais lugar da Alemanha, né? Eu perguntei pra ele por que que ele não ia Ele falou assim, ah, eu não suporto aquele lugar Ele falou desse jeito E lá eles comem cavalo também Eu já sabia comer cavalo no final do ano E eu com vontade de experimentar o cavalo Porque se aqui nós comem churrasco no Natal Nós comem peru no Natal Lá eles comem cavalo, Fubá do céu Eu morrendo de vontade de comer o tar do cavalo também Mas não tive essa oportunidade Eu lembro que daí passou o Natal Eu, meu amigo Essa amiga dele que eu conheci o dia que eu tava passando sono E passemos na casa dele mesmo comendo umas coisas que eu não consigo lembrar Tem várias coisas que eu esqueci Eu não sei se é porque foi traumático Ou porque... Vocês vão entender o traumático conforme eu vou contando Teve um dia que o meu amigo chegou em mim E falou assim, você não sentiu um sabor diferente quando você foi no banheiro? Eu falei, que sabor do quê? É porque eu tô desconfiado que você tá bebendo água na torneira da minha pia do banheiro Então eu taquei sabão lá Porque se você beber, você ia sentir o sabor Eu falei, gente Da onde que ele tirou isso? Eu fiquei horrorizado de ele falar isso pra mim Não é um dia que você viu fazer isso com uma visita, Fubá Eu lembro que era muito estranho, Fubá, lá na Alemanha Que ficava de dia Acho que oito horas da manhã Ficava de dia E quando era quatro horas da tarde Ficava de noite Então muitas das vezes que nós saía Era de noite Eu lembro que teve um dia que o meu amigo chamou eu pra passear E eu tava louco de feliz Porque eu tinha acabado de chegar na Alemanha E eu conversava com ele assim Do jeito que eu converso com vocês Todo empolgado Ele falava assim Fica quieto, fala baixo Vai me fazer passar vergonha E eu fiquei assim Nossa, mas por que eu não posso falar alto? Todo mundo falando alto na rua Porque que eu não podia, né? Eu lembro que nós entrava em loja, Fubá do céu E eu sentia muito, muito frio Eu não tava acostumado E ele abria toda a blusa E ele falava pra mim Abra essa blusa Ai meu Deus, que vergonha que você tá me fazendo passar E eu com a blusa fechada Mas porque realmente eu sentia frio, Fubá Eu não conseguia Eu lembro também que o meu amigo falou pra mim assim Aqui na minha casa você não vai comer carne Porque eu não quero bicho morto aqui dentro E eu falei, tudo bem, né? Não quer que eu coma carne Eu não como Eu vou comer o que der pra mim Mas depois daquele episódio De fazer eu acordar na madrugada Que eu já sofri Não podia assistir televisão Não podia usar a internet Ele não gostava que eu sentasse na cadeira que tinha na mesa Então eu passava quase o dia inteiro Se ele não me chamava pra sair Sentado naquele lugar de sofá Quando foi na véspera do Natal Que o marido dele voltou Eu falei pra eles assim Eu quero ir embora O problema, Fubá Quando você vai de avião Você não pode simplesmente entrar no avião e ir embora Tem que reservar a passagem pra vir pro Brasil E o marido dele falou Mas por que você quer ir embora? Eu tava com vontade de falar Que eu não tava feliz ali Que eu queria ir embora Mas eu tentei ser gentil Só que daí no final da tarde Ele falou pra mim, ó Você vai poder ir embora daqui 40 dias A hora que ele falou aquilo Eu falei, meu Deus do céu Eu vou ter que ficar mais 40 dias Num lugar que eu não quero Naquele dia eu entreguei pra Deus Eu falei, meu Deus Eu quero ir embora Foi triste, Fubá Foi triste E foi se passando os dias, Fubá Eu lembro que tinha dica O meu amigo tava bonzinho Que ele me levava pra comer Em restaurante legal Tinha dica que ele tava bonzinho Me levava pra passear Tipo o dia que ele me levou Pra ir ver os dinossauros Mas dinossauro de verdade Tipo assim, osso de dinossauro, né? Ele levou no museu Fubá Que museu Nossa, que museu Mais lindo do mundo A hora que eu entrei assim Que ele pagou a passagem Pra eu entrar lá Tinha osso de dinossauro E tudo quanto é jeito Fubá do céu O dinossauro que eu mais acho lindo Na minha vida Que é o Brontossauro Eu acho que é assim que fala Aquele bem pescoçudo enorme Tinha os osso dele O esqueleto dele lá Eu lembro que eu relei No osso de dinossauro Fubá Só que era de pedra Lá que eu fui descobrir Que o osso de dinossauro Não é de osso É de pedra Por causa do negócio Lá do tempo Mas passei Teve um dia maravilhoso Teve um dia que ele me levou Num parque Pra conhecer as coisas Teve um dia que ele me levou Num cemitério O cemitério era bonito Eu fui ver a igreja Que parecia castelo Eu não cheguei a entrar Mas eu passava Cada lugar que eu passava Era umas coisas bonitas Fubá Uma das coisas que eu lembro É que eu não podia Tomar banho todo dia E só quem tem caspa Sabe o que que acontece Com a gente Quando a gente não toma banho Todo dia Eu podia tomar banho Um dia sim Dois dias não O dia que eu ia tomar Eu já tava azedo E era horrível Eu ficar sem tomar banho Fubá Aqui a gente é acostumado A tomar banho todo dia Como que na casa dos outros Eu não podia tomar banho Nossa Eu ficava esperando O dia de tomar banho Também o dia de tomar banho Era o dia Que eu ficava sozinho No banheiro Pelo menos parece que Ficava só eu E Deus E eu reclamando Que eu queria vir embora Teve um dia também Que o meu amigo Foi me levar Num lugar Acho que era tipo Uma danceteria Eu fui umas três Nessa danceteria com ele Umas três noites Ele adorava lá E ele me levava E ele falou pra mim assim Eu tô sem dinheiro Pra pagar as coisas hoje Porque o banco já fechou Você me empresta o dinheiro O pouco de dinheiro Que eu tinha Fubá Ali na carteira Eu dei pra ele Falei pode pegar E daí eu deixei o dinheiro Com ele Até o dia que ele foi Pegar do banco Fubá Depois de uns Vinte dias Ele falou assim pra mim Tá aqui um pouquinho Do dinheiro que eu peguei seu Fubá Oitenta reais Ele me deu trinta reais de volta Assim o equivalente A trinta reais Ele falou assim O resto fica pela estadia Que você tá aqui na minha casa Comendo, bebendo Tudo de graça Eu não tô cobrando nada Então fica por esse dinheiro mesmo Eu falei Tá bom Né Sorri pra ele Pra disfarçar Eu entrei dentro do banheiro Fechei a porta Mas chorei 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 Porque eu já não tava Aguentando mais Ficar lá Teve dia Que nós saímos Pra dar uma volta Que ele me levava Que tava tão frio Tão frio Que o meu ouvido Começou a doer E eu fazia assim No meio da rua Apertava com toda a força Eu falei pra ele assim Vamos embora Eu não tô aguentando de dor Ele andava devagar Pra me ver Sentindo dor no ouvido E o frio entrava Lá, lá, lá Ai fubá do céu Talvez a essa altura Você já teve Até entendido O porquê Que eu nunca contei Essa história aqui no canal Porque não é Uma história engraçada Gente Pode ter sido engraçada Até eu chegar Na Alemanha Mas quando eu cheguei Eu sofri Teve um dia Que eu falei pro meu amigo Assim Eu tô com fome Ele falou assim pra mim Mas fome do que? Você não fez nada Ficou aí sentado No sofá o dia inteiro É psicológico Isso aí não é fome não Eu não podia comer nada E tinha que esperar A hora que ele quisesse comer Teve um outro dia Que eu já tava com tanta fome Com tanta fome Que eu falei pra ele assim Nossa, eu preciso comer Eu não tô aguentando de fome Por favor, me dê alguma coisa pra comer Ele falou assim Mais tarde Agora não é hora da janta Quando chegou a hora da janta Gente do céu Que eu já tava assim Tava com fraqueza Ele me deu um prato de salada Quando eu vi aquele prato de salada Eu falei Meu Deus, mas não vai vir mais nada Eu pensei, né Ele comeu salada Comia sorrindo pra mim ainda E tive que comer E foi só isso que ele me deu Teve num outro dia Que eu fui além Eu tava doendo minha cabeça de fome Eu falei pra ele assim Eu tô com dor de cabeça Eu acho que é fome Ele falou assim Eu vou pegar um remédio pra você Deu remédio pra mim Mas não deu comida Então Eu tinha que seguir Conforme o ritmo da música Ali na casa dele Tinha dia que ele não jantava E eu não jantava também E eu sou acostumada Tomar café da manhã Almoçar Jantar Tudo certinho, gente Passei muita, muita fome Naquele lugar Eu perdi 5kg Durante 40 dias na Alemanha Porque Porque eu só comia A hora que o meu amigo Decidia que eu ia comer Teve um dia que eu tava Com tanta fome Tanta fome Eu falei pra ele assim Eu não tô aguentando de fome Eu preciso comer alguma coisa Não tem nada pra nós comer Ele falou assim Tem Calma aí Ele me serviu o fubá Umas batatas em conserva Desse tamanhinho Eram umas 3 batatas pra cada um Um suco natural Que eu não lembro do que era o suco E um peixe cru em conserva Ai fubá do céu Aquele peixe fedia Fedia, fedia E eu tinha que comer Daí vocês vão me perguntar Mas seu amigo não era vegetariano? Então Meu amigo era vegetariano Quando eu tava perto do marido dele Quando eu tava perto dos amigos do marido dele Quando eu tava perto dos amigos dele Quando eu tava sozinho E ele sentia vontade Ele comia carne Só que nesse dia Fubá Me fazer comer um peixe cru em conserva Eu lembro que eu comi bem devagar Porque eu tava com fome Mas eu tava sentindo ânsia Do cheiro daquele peixe Não é igual você comer um sushi Que é um peixe fresco Que você passa no shoyu E fica temperado Era um peixe cru Meio limbento Eu comia bem devagar E sentia vontade de vomitar Eu engolia o gosto E ia comendo Eu lembro que chegou a juntar lágrima No meu olho Fubá Que eu tive que comer Porque ou comia aquilo Ou passava fome Eu lembro que Daí o marido do meu amigo veio Perto do ano novo E veio pra passar o ano novo Junto com nós Mas logo ele já ia precisar Ir pra outro lugar Quando o marido do meu amigo chegou Meu amigo virou um doce E daí ele não me maltratava mais Quando o marido do meu amigo chegou A primeira coisa que ele falou assim Ai vamos comer O que você quer comer fubá Ah meu bem Quando ele falou aquilo Eu fui só falando as coisas Quando eu falei bife O meu amigo falou Não aqui dentro da minha casa não Daí o marido dele falou Não vai comer sim Ele é visita Como que ele não vai comer Inclusive eu vou comer também Se você que não quiser Você não come Aquele dia querida Eu comi um bife dessa grossura Parecia aquele bife Que tem no Tom e Ger Comi, comi, comi Mas eu senti o olho de ódio Do meu amigo né Mas enfim A minha vontade Era de contar pro marido dele Tudo que eu tava passando Na unha dele Mas não podia contar Como que eu ia contar Eu tinha medo de contar E fazer uma brigueira Dentro daquela casa E eu ainda ter que ficar ali Eu era obrigado Eu dependia do pozo dele E a hora que o marido dele viajasse Que o marido dele Vem pra ficar dois dias parece E a hora que o marido dele viajasse Daí o pau ia cochar pro meu lado né Então eu não contei nada Pro marido dele Um dos piores dias assim Que eu fiquei doido lá Foi o dia Que caiu neve Nesse dia Música 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 Música